Durante a permanência da corte, o Rio de Janeiro foi palco de inúmeras festas. Em 1817, o desembarque da princesa Dona Leopoldina teve seu ponto de partida no Arsenal da Marinha, próximo ao Mosteiro de São Bento, seguindo pela rua direita, chegando ao Largo do Passo. As ruas por onde passou o cortejo foram enfeitadas com belos arcos de triunfo, obras cenográficas de autoria de vários artistas. Após a morte de Dona Maria I, Dom João VI foi o primeiro rei europeu aclamado nas Américas. Para o ato da aclamação, foi construída uma varanda no Largo do Passo, diante do antigo convento dos Carmelitas. No lado oposto, a Câmara mandou erguer um suntuoso templo grego consagrado a deusa Minerva. Os comerciantes foram pródigos em financiar todo esse aparato. No centro da praça, o povo disputava um lugar de destaque no cerimonial, dando vivas ao rei, demonstrando sua lealdade e submissão. O Brasil foi o primeiro rei, demonstrando sua lealdade e submissão. O Brasil foi o primeiro rei, demonstrando sua lealdade e submissão. O Brasil foi o primeiro rei, demonstrando sua lealdade e submissão. Obrigado.